A vítima foi identificada como Benedito Ferreira, de 59 anos. Ele fazia entrega de gás quando o acidente aconteceu. De acordo com o filho, que trabalha na mesma empresa, o pai fazia serviço terceirizado e atuava na área Itaquibacanga. Segundo informações da polícia e das pessoas que presenciaram o acidente, o motorista do caminhão teria tentado desviar desses buracos que ficam aqui do lado direito da pista. Na hora que ele foi tentar desviar, ele acabou encurralando esse motociclista que foi parar embaixo do caminhão e acabou sendo arrastado. Por prática já constante aqui na avenida, eles tentam desviar um buraco que tem aqui na área central e acabou fechando o motociclista, e constando que dentro desse desvio ele acabou caindo em direção às rodas do caminhão, onde ocorreu o acidente. O acidente aconteceu na BR-135, próximo à entrada do bairro Anjo da Guarda, onde o fluxo de veículos é intenso. O caminhão e o motociclista seguiam no sentido Porto do Itaqui. A polícia rodoviária também esteve no local para acompanhar o caso.